E agora nós vamos falar do caso Stephanie, a jovem de 16 anos que morreu no dia 21, no dia 21 de fevereiro, na Barra dos Coqueiros, durante uma festa em uma casa de praia. 11 dias após a morte da jovem, a mãe, a dona Elisandra dos Santos, conversou com a nossa equipe de reportagem e reforçou a tese de que sua filha foi morta por agressão. Você vai conferir todos os detalhes dessa conversa agora na reportagem de Aline Aragão. O sofrimento de uma mãe após perder a filha. Não tenho mais aquele carinho, aquele beijo, Aline. Aquele abraço é o que mais me dói e não vem mais ela. Só por foto, só por lembrança, é o que me dói hoje. Além de dona Elisandra e da irmã da adolescente, outras duas pessoas já foram ouvidas pela polícia. Só fui depor, minha filha foi depor na delegacia de homicídio. A menina que estava com ela, que ficou no hospital, quando foram prestar socorro, já deu o depoimento dela lá. E até agora eu só estou esperando os pessoal lá da delegacia chegarem até mim, mas não é uma novidade. Dona Elisandra diz não ter dúvida de que a filha foi brutalmente agredida e que as agressões provocaram ou contribuíram para a morte da jovem. Minha filha estava dançando. A causadora começou a dizer palavras com ela, minha filha começou a revidir as palavras. E aí começaram a brigar as duas no tapa. Depois todo mundo se separou. Depois que elas brigaram, o companheiro dela se meteu. Aí foi quando os pessoal que estavam na festa, separou. Depois de separado, os pessoal sentaram minha filha numa cadeira. O companheiro dela veio, deu uma voadora. Minha filha caiu. Quando levantou, ainda falou alguma coisa, que ele não se recorda na hora o que foi. E ela apagou. Foi na hora que todo mundo começou a correr, pegar carro para levar ela no hospital, que foi esses três rapazes que deu socorro à minha filha na hora. Stephanie tinha 16 anos e morreu na segunda-feira de carnaval no município de Barra dos Coqueiros. Segundo a polícia, a adolescente estava em uma festa particular em uma casa e foi levada ao hospital da cidade por três homens e uma mulher após se sentir mal. A Secretaria da Saúde do município informou que a adolescente chegou ao hospital sem pulso, com dedos gelados e dilatação da pupila. Foram realizadas tentativas de reanimação sem êxito. O IML informou que no corpo da jovem não havia nenhuma lesão externa suficiente para ter provocado a morte. Portanto, foi coletado material biológico para análises durante o inquérito policial. Questionada sobre o uso de entorpecentes pela filha, a mãe diz que não tinha conhecimento e que soube após a morte de Stephanie. Mesmo assim, ela não acredita que essa tenha sido a causa da morte da filha. Eu estou sendo contra o lado do IML porque ele não colocou, porque ele não fala que minha filha está agredida. Eu tenho uma foto da minha filha aqui. Minha filha está com o rosto todo marcado, a boca toda cortada. Três cortes na boca. Isso é um infarte, uma substância por dentro. Vai causar isso? Não vai. Eu só quero justiça, eu quero a verdade. Que dó que está doendo em mim, que perdi minha filha do jeito muito brutal. Entendeu? Eu quero a verdade. E eu tenho foto e quero jogar na rede social porque estão me criticando e eu não estou mentindo. Eu estou falando a verdade. A SSP informou que as investigações começaram logo após o carnaval e seguem aguardando a conclusão do laudo pericial. Já o IML informou que aguarda o exame toxicológico para que possa concluir o laudo. E eu quero justiça e eu vou até o fim. Seja o que for, estou nas mãos primeiramente de Deus. De vocês que me acolheram a todo momento procurando saber, porque é um conforto para mim saber que minha filha tem alguém que se preocupa e quer saber da verdade. Olha, esse é um caso que precisa ser analisado com bastante cuidado, inclusive que tem gerado de alguma forma a curiosidade de todos nós. Está todo mundo querendo entender o que de fato aconteceu. Alguns aspectos precisam ser ressaltados. A linha Aragão, ela conta na sua reportagem tudo de forma muito clara, mas eu preciso ressaltar alguns pontos aqui para que você consiga entender. A garota, ela chega no hospital sem pulso, pupila dilatada, características, segundo os médicos, de pessoas que teriam passado ou que passam por overdose. Seriam as mesmas características. Inclusive no hospital, não de forma oficial necessariamente, mas foi comentado e foi o que foi dito a irmã da garota, é que ela teria tido uma overdose. A irmã disse isso aqui, inclusive, em entrevista ao vivo ao Cidade Alerta Sergipe, no dia em que eu estava apresentando. Então é o que o hospital disse. No IML, eles dão como causa da morte o infarto, o infarto fulminante que teria acontecido com a garota e ela teria naturalmente morrido também. Então esses são os posicionamentos oficiais do IML e o posicionamento oficial também do hospital. O que é que a mãe diz? A mãe diz que a filha passou por uma briga e que ela tinha lesões corporais. Não necessariamente a polícia criminalística nega a existência de fato dessas lesões. É bom que se frise. O IML não diz que não existiam lesões e que ela não teria passado por uma briga. O que o IML diz é que não há, segundo o IML, lesões no corpo dela que poderiam ter levado ela à morte. Ou seja, ela pode até, segundo o IML, ter brigado, mas que não foi das pancadas da briga que ela morreu. A motivação da morte teria sido outra. Pois bem, nós temos uma mãe que aguarda respostas, que diz que tem imagens, que tem fotos, que não está mentindo. Eu quero crer que de fato essa mãe recebeu informações de que essa briga tem acontecido. Essas lesões mesmo no corpo dela devem ser lesões reais, porque a mãe, eu imagino, não inventaria. Mas o IML também não está negando a existência das lesões. Só disse que não foram essas lesões que levaram ela à morte. Deu para entender a conexão dos fatos? O que é que a gente tem que fazer? Aguardar a saída do laudo da perícia que coletou o material biológico dela para saber se ela estava em uso de alguma substância, se existia alguma substância no corpo dela. Tanto uma substância que ela pode ter ingerido, como uma substância que pode ter sido oferecida a ela. Ninguém está dizendo aqui, por exemplo, que ela usou por conta própria. Alguém pode tê-la induzido a usar, ou pode ter drogado ela. Enfim, tudo pode acontecer. Isso a polícia vai dizer. Mas o primeiro passo é a gente ter o resultado final desse laudo, que, de acordo com a SSP, deverá sair em até 15 dias após a data do fato. Conte comigo, foi dia 21, fevereiro 28 dias, então nós tivemos 9 dias com mais 2 de março. Nós temos aí, de fevereiro para cá, 7 dias, mais 2 de março, um total de 9 dias por enquanto. Então nós deveremos ter ainda, pelo menos, quase que uma semana pela frente, contando sábado e domingo, para o resultado desse laudo. A gente aguarda e espera que esse laudo seja entregue o mais rápido possível.